E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 15 horas e 20 minutos, hoje dia 29 do 6 de 2015 Estamos aqui na região de Mauá, São Mateus e tá vendo esse corcinho aí na frente aí? É o Edson Dias, lá de Santo André, tá de chapa mesmo, foi lá e me ajudou a descarregar a carreta ali em São Mateus Enrolou a incinta, tá batendo um papo comigo, ele tá me acompanhando Ele me disse que tem um caminho mais fácil pra mim ir lá pra Santo André E ele vai me levar com o carro dele, vai de guia na minha frente aí, ó Tô passando aqui perto, eu não sei o que você quer elevado, é minha alcance, que porra que é esse negócio aí? Aí ele vai me levar lá na Felipe Camarão, lá em Santo André, lá em Utinga Pai, eu ia lá pela enxieta, ele falou, não, rapaz, você tá louco, aqui é pertinho, por aqui Eu te levo lá Aí ele tá meio desempregado aí, vai fazer um biquinho de chapa aí, né Edson? Gente boa, gente boa Então aí não desista antes, você quer ser caminhoneiro de qualquer jeito, vai correr atrás Não vai desistir tão fácil não Pegar aqui, eu tô me enroscando esses fios aqui de trem e levar um chão aqui, mas eu falo que passa, que passa, que passa, vamos embora Terminal de São Mateus Terminal de São Mateus Passa no Rafael Ali é a maternidade, o escritório de maternidade, quem que nasceu aí nesse escritório de maternidade? Deixa eu desligar esse ar aqui, tá muito forte Vamos embora, vamos embora Edson Bora aí meu chapa Muito boa Ó, mas é boa, rapaz, quando você pega uma carona assim com alguém que conhece bem a cidade Aí você não se bate, sabe? O cabra vai te levando lá Aí vai Você ganha metade do tempo, viu? Chique, bacanizado Ia voltar pelo Rodoanel, ia lá na Anchieta Fazer tudo aquele trajeto E aqui, dá pra ir por aqui de boa, rapaz O governo tá enchendo de ciclovia aqui na... em tudo de São Paulo Não tem espaço pra nada e ele enchendo de ciclovia Ano que vem, ano que vem, né? Acho que tem eleição, né? Aí você não tem lugar pra você andar nem pros carros Ninguém tá nem aí, ó Difícilmente você vê uma bicicleta andando nisso aí Cadê ele? Tá lá na frente Difícilmente você vê uma bicicleta andando aí Aí você vai com o caminho nesses lugares Não sou contra, não É muito bom Seria ótimo que tivesse só bicicleta Só bicicleta Pô, mas os caras veem um lado e não veem o outro, pô Aí como é que você vai descarregar num lugar? Não pode encostar, não pode mais nada Porque tá tudo com faixa de ciclovia Mas você tá lascado todinho Aí ele lascou-se já Falei pra ele, vai bem devagarinho Vai na minha frente Porque se não passa o sinaleiro E eu fico pra cá e você vai Vou ter que amarrar ali Porque senão não dá certo Mauá, Parque São Rafael Vambora Vambora Toquei pra mim, tô doido Deixa eu sair Não sei lá Eu passei por aqui, hein Eu não vi quando Ele foi na Copa do Múnico Eu passei por aqui Viu que tava escrito ali no muro Tinha o retrato do Charles Chaplin E vai até pro meu amigo aí Que tá me levando O Edson Que falou que não vai desistir nunca Ele tá dizendo que nunca desiste Às vezes a última chave E é que vai abrir a porta Então Que fique de recado, né? Bolo Petroquim Ainda fazia isso quando era criança Pros peru Fala Peru E foi O que é aqui? Verão, rapaz, né? As limmosas do mundo Tô louquinho pra pegar uma caixa dessa Tem que comprar uma caixa dessa Rapaz, olha que nós já estamos aqui Em Santo André, rapaz Olha o homem me economizou Uma vida Bem pertinho, cara Eu ia te dar uma volta lá, né? Na cruz de China, né? Bem pertinho Ganhei o dia hoje Tá filmando aí, ó Dá um tchauzinho ali, ó Tá filmando você aí, ó Gente boa Menino guerreiro Isso não Tem jeito não, rapaz Isso aí vai Vai sofrer mesmo Mas não quer nem saber Quer ir pra estrada Tenho um sonho de ir pra estrada A farmazinha cortou muito o trecho aqui, cara Achei que tá isso Eu ia fazer uma volta gigantesca Ajetou bastante Galera, vocês me perdoam Tem um monte de gente pra me cobrar Pô, já esteve aqui no ABC No Santo André E não me falou nada Eu não lembro, gente Não tem como eu lembrar É muita gente Como é que eu vou lembrar agora De cada pessoa que mora aqui nessa região Eu só lembro do Anderson O Anderson Augusto lá Já me pagou um almoço Fui lá na casa dele Fui lá no escritório dele O Anderson Tá sumido ele, rapaz Fala mais comigo Melhor lembra Olha que nós já estamos Aqui no polo petroquímico Então vocês me desculpem Mas eu não lembro não, galera Não tem como eu lembrar De cada um não Quem mora em determinado lugar Mas tá bom Depois eu vou fazer o check-in aí Quem estiver por perto aí E só fica ligado O jeito que você tem pra encontrar essas coisas Tem que estar sempre acompanhando Senão não tem como Quem tá online, direto, acompanhando É que consegue ver Senão não tem como ver Foi da Patagônia Costa e Silva Alô galera Daqui a pouco eu vou fazer mais um pedacinho de vídeo ali Fechar com dois O Edson tá ali com aquele corcinho lá na frente Tá me levando lá no cliente Achou um caminho mais curto aqui Fica super bom demais Vou acelerar aqui pra pegar ele Senão ele passa e eu fico Muito obrigado galera Valeu Daqui a pouco tamo de novo aí Não chega Ó Fantástico Existe Pra Obrigado.